Tu fizesse um papo no teu canal do YouTube com o Klaus Câmara, ex-executivo de futebol do Grêmio. Tu fosse um crítico quanto mais do Klaus aqui nesse espaço. Sim. Continuas? Continuo, continuo. Na verdade, o que eu tava buscando, né, pelo fato jornalístico, eu tipo, porque o Klaus não... O que que era... Como é que ele some a crítica ao Klaus Câmara no Grêmio? Por contratações e principalmente porque ele não falava. Eu cobrava aqui, Klaus tem que falar, tu é o diretor executivo, tem que explicar algumas coisas. O Klaus Câmara, até quem quiser acompanhar, me dá esse moral, tá lá no meu canal do YouTube, o vídeo. O Klaus Câmara falou sobre algumas situações, algumas frases que me chamaram a atenção. Ele disse, sempre fui, nunca fui um executivo e sim um executor, que em alguns momentos ele se transformava quase... Lembra que tu usava esse termo? Que ele era um secretário no Grêmio e o JB dizia que não, ele concordou que ele passava por um secretário no Grêmio. Frases que ele me disse, nunca tive autonomia no Grêmio e as contratações nunca dependeram exclusivamente dele. Ele citou vários jogadores como o Cano que está no Vasco, o Keno que está no Atlético Mineiro, o Rafael Carioca, alguns jogadores que ele teria tentado contratar, mas que esbarrava, por exemplo, no CEO do Grêmio, o Carlos Amodeu. Sobre a questão do Thiago Neves, tá, rapidamente, porque é muita coisa, mas eu vou resumir aqui. Eu perguntei pra ele sobre a questão, como foi contratado o Thiago Neves? Ele foi a Belo Horizonte pra contratar o Thiago Neves, porque ele sabia que o Thiago Neves estaria vindo a Porto Alegre pra acertar com o Internacional. Palavras do Klaus Kramer. Então ele foi a BH, sentou com o jogador e encaminhou um contrato de dois anos. Aí ele faz uma videoconferência com o presidente Romildo e o CEO, o Carlos Amodeu. Inclusive, liguei pro Amodeu antes do programa pra confirmar. Frase do Amodeu, realmente, eu dei a ideia da cláusula de produtividade. Por quê? Exigi realmente a cláusula para proteger o clube, já que estava definido um contrato de dois anos. Segundo o Amodeu, já estava acertado o cláusula com o Thiago Neves e por isso que ele coloca a cláusula. Eu só tenho mais duas informações sobre isso, tá? O Amodeu sempre foi contrário à contratação do Thiago Neves, então o Amodeu continuava não querendo. E uma outra informação, a demissão do cláusula, ela se deu em função de má condução no desligamento do Thiago Neves. Segundo as fontes que eu opurei agora pela manhã, a má condução no aviso do Thiago Neves possibilitou que o Thiago Neves cobrasse na justiça um valor de dano moral. Bagé, tu fez o teu papel como brilhante jornalista que é, e se eu estivesse no teu lugar eu também faria, não com o teu brilhantismo, com a tua capacidade. Mas eu quero dizer que a entrevista, a manifestação do Klaus Kramer ao teu canal do YouTube, na minha opinião, é um equívoco escandaloso. É de um amadorismo impressionante. O que ele revela de bastidores, clica lá, vai lá no canal do Bagé pra ver o vídeo, pra conferir o vídeo. O que ele revela de bastidores, do ponto de vista de informações sigilosas, dos jogadores que o Grêmio tentou contratar, de como foi a contratação do Thiago Neves, até da nota mal redigida, aquela dizendo que no dia que ele foi demitido, o Grêmio, ele falou pro Bagé que a nota foi mandada pelo presidente Bousan. Isso não é função, isso não é atribuição, revelar isso de um executivo que trabalha num clube do tamanho da grandeza do Grêmio. Isso é papinho de cargo político. Sabe aquele vice-presidente que é de uma outra corrente política, que não é o executivo remunerado, e que sai do Inter, do Grêmio, do Flamengo, magoadinho pela demissão e sai revelando bastidores? O Klaus Kramer sai do Grêmio e começam a vazar uma série de informações. Claro, os jornalistas são competentes e vão pescar num dirigente que está magoado. E onde é que está a contradição dele, no meu entendimento? Só uma delas. Ele disse que não mandava nada, né? Eu também me preparei. Eu me preparei em cima do teu vídeo. Parabéns. Eu tenho dez papeizinhos do teu vídeo aqui, um deles, tá? Ele disse que não mandava nada, né? Mas que ele bateu o pé, que o Renato queria contratar o Edilson. Como é que ele vai revelar isso, fazer essa revelação pública? Que o Renato queria contratar o Edilson e que ele fez, ele fez. Aí ele assume pra ele a paternidade. Aí ele manda contratar o Orejuela. Quer dizer, ou ele manda ou ele não manda. Mas é claro, ser padrinho da contratação do Orejuela agora é bacana. Agora é legal. Tá aí o cara tá dando certo, é um baita jogador. Quer dizer, ou ele manda pra fazer isso que ele disse que fez, ou ele não manda e o Edilson estaria contratado. E na maior dor de cabeça, que é o Thiago Neves, o Abagé acabou de revelar. O Amodeu não queria o Thiago Neves. O Thiago Neves veio ou não veio? Veio. O Thiago Neves veio. Ele veio porque eu quis. É, o que eu não... Era eu que queria o Thiago Neves. Isso só reforça a tese que eu tenho sobre o Klaus Kramer, que eu achava, isso não... A figura humana dele merece todo o meu respeito. Deve ser um baita cara. Não tive a oportunidade de conviver com ele. Que ele é um incompetente. E que o Grêmio errou na sua contratação. Infelizmente, a sua passagem aqui pelo Grêmio não foi boa. Porque dirigente executivo de futebol, que sai atirando pra tudo que é lado, que agora quer jogar no CEO do clube a conta por um contrato mal feito, enquanto ele era o responsável pelo departamento, mesmo que fosse secretário. Então, foi um secretário, na minha opinião, incompetente, porque sequer soube fazer um contrato digno e correto com o Thiago Neves, agora quer jogar contra o senhor. Você poderia até sair, né? Eu não embarco nessa. A partir do momento em que... E aí vai uma crítica. A partir do momento em que eu estou numa posição e que eu me sinto tolido das minhas obrigações e que eu vejo que daqui a pouco, que é a alegação dele na entrevista, de que ele acabou sendo um vilão da história e por isso que ele topou falar comigo, eu, particularmente, sairia. Eu vou lá e saio do Grêmio. Eu saio porque eu não estou conseguindo fazer o que eu me propus como diretor executivo.